Eu sabia que entre nós Tu querias ver o mundo, conhecer outras paixões E naquele segundo separaram-se nossos corações Nossos corações Eu fiquei aqui sozinho, te amando como um louco Vem guiando-se em destino até tu voltares de novo Porque eras tu, o grande amor da minha vida Eres tu, a mulher por quem vivia Porque eras tu, a minha vela para navegar Eres tu, o sentido da palavra amar Por amor tudo te dei, o que mais podia dar E tanto que eu chorar Quando foste sem voltar Sem voltar Eu fiquei aqui sozinho Te amando como um louco Vem guiando-se em destino até tu voltares de novo Porque eras tu, o grande amor da minha vida Eres tu, a mulher por quem vivia Porque eras tu, a minha vela para navegar Eres tu, o grande amor da minha vida Eres tu, o grande amor da minha vida Eres tu, a mulher por quem vivia Eres tu, a mulher por quem vivia Eres tu, a minha vela para navegar Eres tu, a mulher por quem vivia Eres tu, a mulher por quem vivia Eres tu, a mulher por quem vivia Obrigado.